Olá meninas, hoje estamos no tutorial sobre como usar o zoom, certo? É muito fácil. É a plataforma que a gente vai fazer o show online. A gente vai mandar o link e aí é o grande trabalho de fazer isso aqui. O link vai ser no grupo do Baby Dino. É, vai mandar o link no grupo aí, é só clicar no link, tá? E aí vai entrar na reunião, você coloca o seu nome e aí vai conectar, certo? Pronto, já está aparecendo. Você conecta o áudio, que é o áudio aqui do Wi-Fi e conecta o vídeo aqui, iniciar vídeo. Pronto, está aqui ó, eu aparecendo aqui e aparecendo ali. Mostra lá. Tá, está vendo aqui ó, na câmera. Pronto, tá bom, ok? Ok. É isso. Tchau, blogueirinha. Ah, é a pião, acho que a gente tá na boa. Vem aí. Estou gravando, tá, gente? Oi, netinha. Oiê, bem-vindo. Oi, cara. Obrigada pela paciência. Oi, o último novo. É assim mesmo, viu? Faz parte. Oi, Maria. Oi, Maria. Estão bebendo aqui já, um chá de engelado. Não faz nada a atenção. Cadê o que? Cadê o olhado de formato para a gente saber o dele? O... Oi, não. Oi, Lorena. E aí, Rita, entra com a dinâmica dela. E aí, Rita, entra com a dinâmica dela. E aí, dá para ouvir? Onde está a Carlinha? Oi, estou esperando só a Ivonete e... Espera aí. Estou esperando só o pessoal lá de Ivonete dizer as estimativas dele. E aí, a gente passa para a dinâmica, está bom, Rita? Eu estava a perguntar pela Carlinha. Está no salão. Ah! Vou ligar para ela, para ela entrar. A senhora Gabriel, vocês estão também lindos. Está todo mundo lindo. Pai, eu estou vendo que o senhor está online. Está tudo preto. Liga o vídeo, Carlos. Não, ele está com o vídeo aberto. É porque está escuro. Ah, é mesmo? É. Liga a luz, Carlos. Eita, filmou o vídeo. Você fechou o microfone, Nath. Estou esperando aqui a revelação. Pronto, pai. Está perto ali. Está quase. Está quase. Está escuro. Muito bem, parinha. Estou. Aí, desative seu microfone. Estou lindo. Estire o seu lindo. Chegou. Já é o criatão. Chegou, tesourinho, já. Eba, agora, porra. E aí, Jô. Já da hora deu certo aí. As estimativas. Estou aguardando só vocês. Depois de meia hora, pô. Esperando. Para ela. Para ela. Para ela. Para ela. Vai, Jô. Vai, Jô. Qual foi a estimativa de centímetro de peso e qual é a data provável do time do João? Não estou ouvindo vocês, não. Não estou ouvindo vocês, não. Estou escrevendo aqui, só um minutinho. A gente só está lembrando que é a estimativa. Isadora pegou o computador e ela não copiou, não. Esqueceu aqui o número. Espera aí. Não, não, não. Não, 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 não. Ai, manhã está dizendo que você está a coisa mais linda desse mundo buchuda. Que é para você ficar buchuda direto. Não, 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 não. Não, 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 não. Pronto, família? Tudo certo aí? Qual é a estatística do João? Tudo pronto, amiga? Qual é a estimativa do João? Deixa eu ver aqui. Carol disse que 10 de agosto. E o quê? Agora, olha aí, Carol, Tim e João, 478. Está chegando perto. Está chegando perto, hein? É, tem que ver. Parece que o pessoal está sabendo, Rafael. Gabriel, 23 centímetros. 24 de agosto. E aí, João? Está no chat, Nath, está no chat aí. Está vendo, viu? Não, isso aqui é Bia. Cadê, Joab? É o segundo, está lá em cima, o segundo. É o segundo, está lá em cima, o segundo. O segundo, está lá em cima, o segundo. É o segundo, está lá em cima. É o segundo, está lá em cima, o segundo. Tá, ó, vamos lá A data prevista A data prevista do parco De acordo pelos métodos É 11 de setembro 11 de setembro 11 de setembro 11 de setembro E a criança está hoje Há três, dois dias atrás 25,7 centímetros 504 centímetros É meio quilo, menino Meio quilo já Então, assim Vai um ponto, vai dar empate também Porque Paula colocou que a data prevista do parco Aqui, ela é de 1 de setembro É 9 de setembro Então, ela marcou ponto pra vocês Agradeço a Paulinha aí Obrigada, diminuiu Então, mais um ponto E vocês chegaram... Ei, eu botei 10 de setembro E Bia botou? 10 de setembro Eu botei 10 de setembro Eu sou o time Marie, hein? É mais perto Eu fui a que cheguei mais perto Foi mesmo E também Marie chegou mais perto da gramatura Não foi isso? Isso, ó 550 E o pessoal lá de sua neto Botou de menino 600 gramas Então, mas eu botei A da data 600 gramas 104 Tá mais perto de Marie, ó São dois pontos pra Marie Um ponto pra João Tá mais perto Não, ela botou 478 Tá mais perto 104 Ah, é outro ponto pra João, então Ela não botou mais perto Ó Tá em parte Porque Carol botou A mesma Botou 478 pra João É bom que eu não sei não São quantos centímetros? Você falou, Lula? 25,7 Eu coloquei 26 centímetros Eu coloquei 24 Eu coloquei muita gente no chat Pode marcar aí pra João Peraí, então vamos de novo Vamos contabilizar Mais um pra João Quem botou 24? Foi eu 24 Quem é eu? Porque eu não tô vendo Sandy e mulher Sim, tá certo Não aparece Não vem pra frente É, não sei Ah, é sempre que tá com pinha aqui, ó No vídeo dele Aqui, ó Você colocou? Não Deixa eu tirar Pronto Pronto, agora deu Tem forma de aparecer pra nós aqui Yay Quem tá falando? 1, 2, 3, 4, 5, 5 Tá 5 Que foi, mãe? Consegui Oi, minha linda Consegui Botei 5 Tá 5 de cada Pelo que vocês falaram 5 5 5 de ponto É isso mesmo É, pronto Foi Tá ficando Tá empate Tá empate Não, mentira Marie ganhou O 1, 2, 4 Luciano Os 26 centímetros Luciano desempatou Foi Tá com 4 centímetros Não tá escutando nada 25,7 E 504 gramas Então tá 6 pontos pra Marie A gincana Deu vitória De Marie O celular E ele tá vibrando Alô É sua mãe É sua mãe Oi 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 flat Onde você tá ao vivo Eu vou mudar Tomou Eu tô resolvido Ela tá falando É o que, mãe? Ela tem que desmudar agora Ela tem que descarra lá Se você for falar Ficou empatado ou foi? Não, porque Luciano Desempatou, ó, Paula deu um ponto Aqui pra João, na data Do previsto do parto, que é 11 de setembro Ela deu 9 de setembro E aí Eu fiz as contas de vocês aí que se manifestaram No bate-papo Só que Luciano botou 26 centímetros Aí mais um ponto pra marrer Aí tem que botar 26 centímetros Então mais um ponto pra marrer Aqui, ó Eu mando a foto Viu? Deixa eu só avisar aqui A minha irmã E aí Dudu vai falar com vocês Obrigada pela paciência Mas de comer um homem É só comer um A gente vai agora Contar com a nossa amiga Rita Cadê tu, Rita? Vem cá, Rita Alô Pronto, ei Rita vai nos ajudar Olha aí, é agora o momento É agora o momento Está a ser a minha carinha Vem aí Rita vai nos ajudar a revelar Se é um menino ou uma menina Olha isto É João Olha o sapato azul Ai Posso falar? Pode Oh, Nai Mas eu queria ler uma coisa Que eu escrevi Claro, fique à vontade É só para iniciar a sua participação Posso? Pode Olha, mas posso resolver bem Olha, não é para eu chorar Ela está aqui a dizer que vai chorar Se ela começar a chorar Eu também vou chorar Nai, posso ler? Olha, eu escrevi assim Estive a tarde toda a escrever Nai e Eduardo Meus queridos amigos Que recentemente descobriram que vão ser pais Seja menino ou seja menina O importante é ter saúde e felicidade todos os dias da sua vida Sei que Eduardo e Nai vão ser pais incríveis Mas devo dizer que esta criança Irá ser muito bem recebida pelos melhores e mais lindos avós do mundo Ivanete e Sr. Eduardo criaram filhos lindos e maravilhosos Por isso, Eduardo, olhe para seus pais como exemplo e modelos a seguir Durante a sua paternidade Rosi e Carlos Que sejam exemplos para Nai Não chora, Nai? Rosi e Carlos são o símbolo do amor Da partilha e do carinho Que Nai e Eduardo devem seguir Vão ser uns avós maravilhosos Também devo dizer que os tios Isadora Joab, Carlinha, Reinaldi e o meu querido Ryan Vão amar muito o bebê Todos os amigos hoje aqui presentes Também vão amar muito este bebê Nai e Eduardo O vosso amor é tão lindo e tão forte Que só poderia ter resultado nisto Vocês deram vida ao vosso amor Muitos parabéns, papás Beijinho Não temos futuro a passar a nada Obrigada Nai, agora eu e a Cátia Vamos pedir para você pôr a música E toda a gente tem de se levantar Vamos fazer um jogo Toda a gente tem de estar em pé Olha, nós temos uns bolinhas ali E nós, eu e a Cátia Já sabemos o sexo do bebê Ou da bebê É verdade E nós vamos pôr a música de Macarena Toda a gente sabe Olha teu corpo, alegria, Macarena Quando você quiser Toda a gente tem de dançar Toda a gente pode se pôr em pé para dançar Já estou ali a ver pessoas em pé Boa Ó Eduardo, paraí, paraí Olha Nós vamos reventar os balões De sobrar balão cor-de-rosa É menina Se sobrar balão azul é menino Ok? Toda a gente percebeu? Beba, beba, como é bom? Vamos Bora, Gila 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 Tem a ver os balões? Sim Olha, ali Aquele casal Ou irmãs Não sei quem são Gio e Gavis Eles não estão em pé Têm de dançar Eu estou a ver A Lorena Ah, agora já se vai levantar Boa Têm de dançar também Ok E Eduardo Olha Sabes porquê? O José da Paz Que é uma senhora Está com o áudio ligado Ah, deixa eu ver É só se ligar o áudio Deixa para aí Está muito bom Eu acho que por eu ter dito José da Vasco é uma senhora Eduardo, põe a música alto Ah, vai Vamos ver aqui É, vai se forçar A gente tem que fazer o áudio Aqui, ó Que legal É, é, vai se forçar Não É, é, é É, é Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, esta é uma música muito grande. Quem acha que é o João? Quem acha que é a Mari? Quem acha que é a Mari? Quem acha que é a Mari? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Qual é? Estão preparados? Rebento este ou este? Qual é que querem que rebente? Posso revelar, Nayara? Agora rebentá-la sempre. É o João! É o João! É o menino! Eu sabia! Eu sabia! Viva o João! Arrasou, Rita! Arrasou, Rita! Arrasou, Rita! Valeu! Tava gravando um vídeo pro Instagram O Yuri tava gravando Poxa galera É roxo, é roxo Parabéns, você é um menino Parabéns pra família Obrigada, obrigada, Rita O rapaz tava gravando um vídeo E de vocês tem que ir lá É um meninão, vovó É de... É de... Não, a Rita acertou Ele disse que era um menino Hitler disse que era um menino Ele acertou e eu perdi 10 reais Ainda bem que só foi 10 reais Quem participou do bolão, o menino, né? Foi trollado, hein? Ó, vai receber uma bolada É só menina Pois eu acho que o dinheiro do bolão todinho Deve ser revertido pros papais É, porque vocês vão precisar muito mais Concordo, concordo Ou então pode mandar uma tapioca pra cá Foi o grande senhor Pronto, gente Agora eu vou só... Vem aí, bebezinho, João O gig da maternidade, hein? Vem 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 Esse menino vai ter 2 metros e 10 Para o primeiro sempre é melhor o menino Mas eu sou a primeira tia que conversa Oi É o quê? Ei, vamos todo mundo fazer uma pose com print Todo mundo bem bonito Pra sair Peraí, Leninha Só chamar o pessoal Só está aqui Pra gente Todo mundo vai ser fácil Tá bom Tem eu Aqui é o que Tá bem na usa aí Vamos Vem Não Vem 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 O que que é? Não para, pera, pera! Tiii! 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 Léa! Léa quer participar! Eu acho que é... Lênora, deu certo? Deu certo, Lênora? Tô, obrigada! Bom, ai, eu cansei de dançar. Eu vou só colocar aqui o vídeo da Mofológica para vocês lerem a tocha, a tchula da criança. O tamanho, o que que é? A tchula! A gente achava que era uma menina, mas foi, tome! Deixa eu falar isso. Não sabe se é um menino som mesmo. A gente fez um outro som e a médica chutou que era menina. A gente tentava com 17 semanas. Chutou que era menina, a gente tava crente e abafando. Inclusive, acho que a Isadora veio visitar a gente aqui com o Matheus e acho que ela ficou com o ouvido na porta. Ai, deve ter ouvido que era menina e ficou também. Tenho certeza. Ficou enganada. Mas a gente avisou que um disse que era menino e o outro disse que era menino. Ai, mas eu fiquei em dúvida porque você botou um dinossauro. É. Ai, eu fiquei em dúvida. Ai, meu Deus. E agora, menina ou menina? Ai, dinossauro é um instante. É. Oi? Deixa eu trocar. Vai acabar, vai acabar. Eu vou gravar aqui, que a outra eu dei ruim. Ai, eu vou botar outro link só pra mostrar o vídeo pra vocês, tá bom? Quem é? Oi? Eita, rapaz. Espera aí, só um minuto. Ele saiu de novo e eu esqueci de pedir. Só um minuto. É, tá acabando a sessão. Eu vou mandar outro link pra vocês pra mostrar o vídeo. Eita. É que eu vou te mostrar o vídeo. É que eu vou te mostrar. 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 Olha lá! Ai, meu nem me engrito. Tá muito bom. Olha só. Olha só os dentes. Desce essa bola, seu Edu. Não roube, não. Bota na barriga. É. Tira um ou dois deles. É pra botar, não é? É, tem que vai... Tem que botar os dois ou só? Só um, só um. Você tira e tira aqui e senta lá pra botar. Igual a mulher grávida. Não roube! Não roube! Eu tô filmando aqui. Vai lá, Lucas! Vai! E a bola é na barriga, né? Pode sentar. Pronto? É, não vai se ligar, não. Nossa, o que o menino tá fazendo? Chega, amor! O menino tá fazendo. Vai morar, Lucas! Pode ir, vai. Vai? Vai, ó. Aqui tá fazendo. Vai, menino! Meu Deus, vai ser ponto pros dois. Aê! Team Marie foi. Ponto. Aqui foi também. E Team João foi também. É, é, é. É, é. É, é. Ó, os meninos aqui conseguiram sem estourar. Hoje foi a revelação do nosso neném. Quem tá aqui é o Joãozinho. Todo mundo achando que ia ser Marrizinho que ia vir agora. Mas não, é João. ali, ó, tá a mesa cheia de... que a gente arrumou aqui, né? Um bolo e o resto de docinhos estamos muito felizes, buchos cheios cansados, mas muito grátis, só mais uma vez aqui, um beijo bem grande a todo mundo que participou muito amor, muito amor, vocês são muito queridos muito, 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 de verdade tô muito feliz agora é só continuar orando pra que dê tudo certo e daqui a pouco, se Deus quiser a gente vai estar com esse neném no colo muita saúde